Qual é a melhor temporada de Teen Wolf para os críticos? No vídeo de hoje eu vou revelar isso pra vocês, junto também com uma lista de melhores episódios de Teen Wolf. Oi gente, meu nome é Rodrigo e vocês estão no Meu Mundo Geek. Começando com a lista de melhores temporadas segundo os críticos. Vamos descobrir qual é a melhor temporada para os críticos, afinal de contas é eles que meio que decidem como que tudo vai andar ali pela frente. Vou ir dando aqui a ordem das temporadas favoritas dos críticos, começando com a menos favorita. A temporada menos favorita dos críticos é a quarta temporada e eu particularmente não entendo, mas ao mesmo tempo eu consigo entender. Apesar de eu gostar de todas as temporadas de Teen Wolf, porque é uma série que realmente me agrada muito no quesito de tudo, tanto de história, de trilha sonora, de tudo. A quarta temporada meio que foge de tudo, né? Meio que começa com uma coisa meio palhacenta, mas ao mesmo tempo depois vai pro terror, né? Quando tem aquela cena do assassino sem boca, mas depois volta pra comédia, depois volta pro terror, depois volta pro suspense, depois volta pra uma coisa meio slasher. É uma coisa completamente diferentona de outras temporadas e essa temporada não agrada muito os críticos, por isso ela fica em último lugar no quesito dos críticos. Em penúltimo lugar fica a primeira temporada e eu não consigo entender. Minha gente, a primeira temporada é incrível. É uma coisa mais assim, adolescentona, né? Uma coisa bem mais palhacenta, mas ao mesmo tempo tem aquele ar sombrio que toda temporada de Teen Wolf tem, mas com um nível meio regular. Um nível um pouco mais baixo do que as outras temporadas. Mas essa temporada é incrível e eu não consigo entender o porquê que ela fica em penúltimo lugar nessa lista. Para os críticos, tá? Não é a minha opinião aqui, é a opinião dos críticos por enquanto. Agora indo pra essa temporada que tem um pouco mais de avaliação dos críticos, que os críticos gostam um pouco mais. Começando com a sexta temporada que dá pra ver, né? Que é uma das minhas favoritas. Quando estreou a sexta temporada parte 1, né? Da parte dos Cavaleiros Fantasmas. Essa era a única temporada que tinha 100% de aprovação. Mas aí depois lançou a sexta temporada parte 2 e não agradou muita gente. E depois a temporada diminuiu pra 83% de aprovação. Ou seja, é uma queda muito gigantesca de 100% pra 83%. É uma coisa assim, bizarra. Mas eu particularmente prefiro a sexta temporada parte 2 do que a sexta temporada parte 1. E agora o top 3 das favoritas dos críticos. Em terceiro lugar, minha gente, fica a terceira temporada com 88% de aprovação. Aposto que nesse momento agora você deve estar impressionado porque vocês achavam que a terceira temporada deveria ser o top 1 dos críticos. E eu particularmente não entendo porque a terceira temporada, pros críticos, eles deveriam ter analisado um pouco melhor. Afinal de contas, tem os melhores plots. A terceira temporada acontece de tudo. Acontece desde o Scott evoluindo pra um lobisomem alfa, um plot assim incrível. Acontece da Kate voltar, né? Acontece da Alison morrer. Acontece da Lydia ser descoberta como uma Banshee. Acontece também de um personagem mais bonzinho, um personagem mais carismático que é o Stiles. Fica do mal, né? O Void Stiles. Acontece de tudo nessa temporada. E mesmo assim ela não é a favorita dos críticos. Em segundo lugar fica a segunda temporada. E é meio cômico porque a terceira temporada fica em terceiro lugar e a segunda temporada fica em segundo. Mas é incrível. E essa segunda temporada eu acho incrível, minha gente. Tem uma trilha sonora incrível. Tem uma ambientação impecável, né? Na minha visão, que se passa assim muito tempo na floresta, mas ao mesmo tempo na cidade vai intercalando ali, né? Com o bairro deles ali, uma palhaçada que eu acho incrível. E como vocês já devem ter percebido, em primeiro lugar, pros críticos fica a quinta temporada. E eu consigo entender, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender. Acho que todo mundo que já assistiu Teen Wolf sabe que a quinta temporada é um terror bem terrorístico mesmo. Mas ao mesmo tempo são coisas que os críticos normalmente não gostam. Então eu não consigo entender muito bem porque que a quinta temporada é a favorita dos críticos. A não ser que seja porque a quinta temporada é muito focada na Lídia. Mas eu não sei se é por causa disso, mas pode ser. E agora eu vou expor a minha lista de temporadas favoritas. Em primeiro lugar na minha lista fica a segunda temporada. Acho que vocês já perceberam que eu gosto muito da segunda temporada. Antes a minha temporada favorita era a sexta temporada, parte 2. Mas agora é a segunda temporada. E em segundo lugar na minha lista fica a primeira temporada. Porque pra mim não tem como eu não deixar ela em segundo lugar. Ou pelo menos no top 3. Foi logo da primeira temporada do primeiro episódio que eu comecei a gostar de Teen Wolf. Por isso que eu falo que é uma série que me agrada em tudo. E em terceiro lugar eu coloco a sexta temporada. Que no meu caso na minha lista antes era a primeira favorita. Mas agora é a terceira. Nessa época eu não tinha nem na Netflix essa temporada. Então assim, pense uma coisa que me marcou muito. Mas eu quero saber de vocês. Qual é a temporada favorita de vocês? Vocês têm que escolher só uma. E agora indo pra lista de melhores episódios. Começando pela primeira temporada que é o início de tudo. E o episódio que eu escolhi como o melhor da temporada foi o episódio 7, Escola Noturna. Esse episódio, gente, é incrível. Todo mundo preso na escola. Enquanto o Alpha, né? O Peter Alpha tá lá querendo que o Scott mate todos os amigos dele. Gente, esse episódio é incrível. E é muito tenso também. Come on. Come get me. Agora indo pra segunda temporada. É a segunda temporada favorita dos críticos. A segunda temporada tem uma trilha sonora incrível. Uma vibe muito de 2011, 2012 mesmo, sabe? Tem aquela trilha sonora eletrônica mesmo. É incrível. O episódio que eu escolhi como o melhor da temporada foi o episódio 9. Festa de aniversário. Que é a festa de aniversário da Lydia. Logo no começo do episódio a gente já tem aquelas cenas incríveis. Que é da Lydia tendo aquelas alucinações estranhas. Com o Peter Hale. Ele fazendo a cabeça dela pra poder ele voltar à vida. Logo no começo a gente também vê que o Matt, né? Aquele garoto maluco. É literalmente maluco. Porque ele é um stalker da Allison. Temos a festa da Lydia também nesse episódio, né? Que é a coisa principal do episódio. Que nessa festa tem várias cenas icônicas. Também tem várias músicas icônicas. Tem até participação de drag especial, né? Que é a drag lá do Ropoldra. Tem a morte da mãe da Allison. Que é uma cena que a gente fica... Ai, bem feito, sua vaca. Mas a gente também fica com pena por causa que é uma cena bastante triste. Tem a volta também do Peter, né? Ele voltando dos mortos. E também tem aquela descoberta que o Matt que tá controlando o Kahneman. Então é um episódio que acontece muita coisa. E tem muitas coisas incríveis. Agora, o episódio que eu escolhi como o melhor da terceira temporada parte 1. Não foi o Motel California. Igual o episódio que é o favorito de muita gente. Não foi também o episódio 12 lá que eu esqueci teu nome. Que é o Eclipse Total, se eu não me engano. Que é o episódio que o Scott se transforma no Alpha. É o episódio 9. O episódio A Garota que Sabia Demais. É o episódio onde a gente tem aquele plot incrível. Que é a Jennifer, que é a Darak. Aquele plot também que mostra que a Lydia é a Banshee. É o episódio também que o xerife descobre o mundo sobrenatural. Acontece muita coisa incrível nesse episódio. E esse episódio todinho é tenso, sabe? Desde o começo até o final do episódio. A gente fica... Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, alguém vai morrer? Meu Deus. A gente fica, sabe? Essa preocupação o tempo todo. Esse episódio todo é incrível. Você reconhece, né? Agora, a terceira temporada, parte 2. O episódio que eu coloquei como o melhor da temporada. Não poderia ser menos, né? Não poderia ser diferente do que o episódio 23, o Insaciável. Esse episódio também é outro que é tenso desde o começo ao fim. A gente já sabia, né? Que alguém ia morrer nesse episódio. Logo no começo a gente já consegue ver que alguém vai morrer. Mas a gente não sabe quem é. E quando a gente descobre que é a segunda protagonista, né? O segundo personagem protagonista da série. A gente fica de cara. Que no caso é a Alison, né? A Alison morrendo foi uma coisa tão bizarra. Mas tão incrível ao mesmo tempo. Que foi uma coisa inesperada, sabe? Ah, gente. Esse episódio é incrível. Agora, indo pra quarta temporada. O episódio que eu escolhi como o melhor dessa temporada. É o episódio 7. Quarentena. Dá até um gatilho, né? Eu sei. Esse episódio é incrível. Sério. Eu amo esse episódio. É o episódio que todo mundo fica na escola. Porque tem aquele homem maluco. Que tá querendo matar o Scott. Tá querendo matar todo o mundo que tá lá na lista. E também é o episódio que a Amalia descobre que é filha do Peter Hale. Agora, a quinta temporada, parte 1. Que é a quinta temporada no geral, né? A quinta temporada, parte 1 e parte 2. Tem 92% de aprovação pelos críticos. Ou seja, é a temporada favorita dos críticos. O episódio que eu escolhi da quinta temporada, parte 1. É o primeiro episódio mesmo. Que aquele primeiro episódio, que é o Criaturas da Noite. Me deixa com tanto... Ai, gente. Eu fico apavorado por causa da Lídia. Do nada, a série começa com a Lídia na casa da Aishin. Lá de um jeito... Do nada. A quinta temporada acabou. Pulou pra quinta. Tá lá. A mulher lá na casa da Aishin. Do nada. A gente não sabe de nada. E ao longo da temporada, a gente vai vendo como que ela foi parando lá, né? E tudo mais. Nesse episódio, a gente também vê que aquela cena já é no futuro, né? E a gente também vê que a Lídia vai ter um buraco na cabeça. Que é a trepanação. É uma coisa bizarra. Que... Nossa, esse episódio é incrível. Sério. E a quinta temporada, parte 2, né? O episódio que eu escolhi como o melhor da temporada, parte 2, foi o episódio 18, A Mulher de Givaldã. Ou A Dama de Givaldã. Depende da tradução. Gente, esse episódio é icônico e perfeito. Esse episódio tem a volta icônica da Crystal Ridge. E assim, gente, a ambientação desse episódio nas cenas que se passa lá no século antigo, né? Nas cenas da Marjan. Gente, a ambientação é incrível. Aquela neve, aquilo tudo ali é digno de cinema. Vocês têm noção? Se eles fizeram aquilo com um episódio só de Teen Wolf, imagine com o filme de Teen Wolf que vai ser lançado. E esse episódio, além de ter todo esse negócio maravilhoso da ambientação, ter a volta da Crystal Ridge, também a gente descobre quem é a quimera que foi usada pra fazer a besta voltar à vida, né? Que no caso foi o Mason. E eu tenho uma pena desse menino nessa parte aqui, meu Deus do céu, coitado dele. Só sofre também, né? Agora indo pra minha temporada favorita, que é a sexta temporada. Tanto a parte 1 e a parte 2, que são as minhas favoritas. Mas como eu tô separando, vamos para a parte 1 primeiro. Antes de lançar a sexta temporada parte 2, a sexta temporada tinha 95% de aprovação. E o episódio que eu escolhi como o melhor da sexta temporada parte 1, eu fiquei muito em dúvida entre o 5 e o 6. Mas eu escolhi só um, então eu escolhi o episódio 6, o episódio Fantasmas. Que é o episódio que a Lidia, o Scott e a Malia vão lá pra Canaã, né? Na Cidade Fantasma. E, nossa, esse episódio também é incrível. Tem uma ambientação incrível também. Ai, esse episódio todo é perfeito. Eu ia colocar o 5 por causa que tem aquele plot incrível, que é o Peter também tá dentro da Caçada Selvagem. O que ninguém imaginava, né? É aqui. É uma cidade fantasma. E a sexta temporada parte 2, que eu amo. O episódio que eu escolhi como o melhor dessa temporada foi o episódio 15, Teste de Pressão. Que é o episódio que o Scott e o pessoal ficam encurralados na cadeia pela Monroe. E o pessoal lá que querem matar os seres sobrenaturais lá de Beacon Hills todo. É um episódio que eu acho bastante tenso também. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão atacar, se... A gente não sabe. E ainda depois que liberam dois lobisomens que o pessoal lá tá querendo, a gente acha que vai ficar tudo bem e acaba que eles morrem de qualquer jeito, né? Então deixa aí nos comentários a sua lista de melhores episódios de cada temporada. Se você gostou, deixa o seu like e não esqueça de não se inscrever aqui no canal. Me siga lá no Instagram, arroba Rodrigo Underline TW Underline. Inclusive, quando lançou o filme de Teen Wolf, eu coloquei a Paramount Plus pra muitos inscritos. Então se você não me chamou na época, você perdeu. Então gente, foi esse vídeo e até o próximo vídeo.